Vou chamar agora Bruno Cavalcante ao vivo, que também vai falar sobre atraso de salários. Bruno Cavalcante, agora quem é que tá na bronca também? Com você as informações. Oi Ricardo, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral Sergipe. Pois é, quem tá na bronca dessa vez quando se trata de atraso de salários é o Sindicato dos Vigilantes do Estado de Sergipe. Imagina aí Ricardo, ficar dois meses sem receber um salário, eles estão bastante revoltados, preocupados, contas atrasadas. E a gente teve hoje de manhã lá no sindicato, a gente conversou com eles, conversamos com o assessor de comunicação do sindicato, Hélio Rocha, que informou pra gente que o governo não paga a empresa terceirizada que presta serviços pro Estado já há dois meses. Isso tá acontecendo em cinco órgãos públicos, segundo o assessor. E ele passou pra gente a Secretaria do Estado da Educação, a Indagro, a Fundação Renascer, o Hospital de Nossa Senhora da Conceição lá no município de Lagarto e a Secretaria de Inclusão Social. O que chama atenção, Ricardo, é que conversando com ele, ele falou que o sindicato são mais de 3 mil vigilantes que trabalham aqui no Estado, 500 estão sem receber esse salário há dois meses e 388 vigilantes vão ficar desempregados a partir do fim de fevereiro. É uma medida das empresas que não tem condições de manter esses vigilantes e o único jeito é fazer o desligamento deles da empresa. A gente também entrou em contato com a Secretaria do Estado da Fazenda que informou que o dinheiro já foi repassado pra essas secretarias e acredita que as secretarias paguem essas empresas no final de janeiro ou até mesmo no início de fevereiro, que são as próprias secretarias que vão repassar esse valor pra essas empresas. Agora, Ricardo, mudando aqui um pouco de assunto, a gente sabe desde as primeiras horas da manhã que a Força Nacional vai continuar, vai dar continuidade aqui no nosso Estado. O Ministério da Justiça e de Segurança Pública, eles informaram isso através de uma nota, de uma portaria, perdão, divulgada no dia 19 de janeiro, no qual eles informam pra gente que a Força Nacional vai continuar por mais 60 dias aqui no Estado, não só aqui, mas também no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul. E eles, claro, vão dar continuidade ao trabalho da Força da Polícia, ajudar a combater a criminalidade que acontece aqui no nosso Estado. A gente está até bem aqui perto da Secretaria de Estado da Segurança Pública, a gente tentou saber se alguém poderia falar sobre esse assunto, mas eles informaram pra gente como se trata de um assunto federal, eles precisavam ter uma autorização do governo pra poder falar sobre essa permanência da Força Nacional aqui no nosso Estado, mas já fica aí a gente informando pro pessoal que está nos acompanhando no Balanço Geral Sergipe. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Bruno Cavalcante, falando de segurança pública e também de atraso de salário. Obrigado, a gente tem acompanhado esses casos aqui sempre ao vivo com você. No último bloco, a gente conversou com o Bruno Cavalcante, os vigilantes na bronca com relação ao pagamento, o pessoal do Senan, da UZIP também na bronca, as devidas secretarias mandaram informações pra gente. A da Educação diz que vai pagar na quinta-feira, ou seja, hoje é terça, depois de amanhã vai pagar os vigilantes. E o pessoal da Secretaria de Estado da Inclusão Social disse que como o sistema do governo foi reaberto, que trata das questões orçamentárias, foi reaberto na quinta, sexta-feira da semana passada, logo em seguida eles começaram a fazer o pagamento das parcelas em aberto dessas pessoas de serviços terceirizados que trabalham no ZIP, na Fundação Renascer, no Senan, e que deve estar regularizando as outras parcelas assim que a Fundação Renascer liberar, fazer a liberação de recursos e receber da Secretaria de Estado da Fazenda. Bem, nós estamos acompanhando esses casos, os prestadores de serviços terceirizados têm buscado a TV Atalaia pra intermediar junto ao governo do Estado, o que pode ser feito, então nós estamos trazendo aqui as informações, tanto da Secretaria da Educação, quanto da Secretaria da Inclusão Social. Obrigado às respectivas assessorias que nos enviaram as informações. Legenda Adriana Zanotto